Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler para você provérbios no capítulo 4. Acompanhe. Ouve, filhos, a instrução do pai, e estai atento para conhecer-des o entendimento, pois eu vos dou boa doutrina, não abandoneis o meu ensino. Quando eu era filhos aos pés de meu pai, tero e único em estima diante de minha mãe, ele me ensinava e me dizia, retenho teu coração às minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não te esqueças nem te desvie das palavras da minha boca. Não abandoneis e ela te guardará, ama-a e ela te perseverará. A sabedoria é a coisa principal, adquire, pois a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquira o entendimento. Estime-a e ela te exaltará, se abraçares, ela te honrará, ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, para que se multiplique os anos da tua vida. E eu te ensinei o caminho da sabedoria, guiei-te pelas veredas da retidão. Quando andares, não embaraçarão os teus pés e se correres, não tropeçarás. Apaga-te, apega-te à instrução e não a largas. Guarda, porque ela é a tua vida. Ensinos maravilhosos de Salomão, guarda, porque o ensinamento, o conhecimento, a sabedoria, ela é a sua vida. Uma pessoa sem conhecimento, sem entendimento, a pessoa, ela não serve para quase nada. Então, meu querido, se você quer ter utilidade no reino espiritual, se você quer ser uma pessoa útil na obra de Deus, você precisa ter sabedoria e conhecimento. Mas para você ter essas duas coisas, você precisa buscar na Bíblia Sagrada. Você precisa ler a palavra de Deus para você adquirir, ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.